E aí galera vamos lá para mais uma simulação aqui e vai entrando ele o Redy Orton o Redy Orton aí viração ringue vamos lá né galera vamos lá esperar o meu filho eu não tenho certeza que meus amigos vou aproveitar eu não tenho certeza que eu não tenho certeza que meus amigos o pai vocês já estão vendo o Rio irela vai anunciar removed o vídeo eu acho que você já estava recebendo é que ela foi assim o que foi a Começa no time E aí No final, talvez eu joguei com o cara e com o Samojo e ganhei, hein? Tava valendo o combate. Vamos lá, galera. Olha ali, o que é isso? Tentando atacar esse copo, Zane. Golpe rápido ali do... Não, rapaz. Pera aí, cara. Pera aí. Oi, Vertito. Pelson vai jogando pra trás. Taca no bem. Ó. Power Bomb. Que isso? Vai atacando ali a barriga. O End York ali tá agressivo, hein? Ó o leg-sweep. Leg-sweep. Vai pegando ali o Russell. Tentando pegar... Oh, não. Segura o bem na corda. Vai botando pra... Vai botando ali. Tentando pegar o seu espetáculo com essa... Ó o fechador errado. Roll-up. Pera o roll-up. Um... Dois... Não. É possível. Não, galera. Não é pra acontecer isso, velho. Dois minutos só de simulação, velho. Como assim, velho? Não. Não é possível. Ah, galera. Vou deixar assim mesmo, né? Mas é o que? Então, é. Eu acho que isso vai acontecer, né? Não no roll-up. Mas ele vai ganhar no finish, né? Porque isso vai reter seu title. Então, galera. É isso aí. Comprar... Né? Inscreva-se no canal. Deixa o seu like aí. Pra mais uma semana, eu sou rei. Então, hein? Valeu. Tchau, tchau.